Olá meus amigos, para quem não me conhece, sou o Chico e para quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Hoje eu vou te dar para vocês uma gameplayzinha, sabe de quem? Você sabe porque você clicou só por causa dele, não foi? E se você clicou só por causa dele, escreve aí no chat Fechou? Estamos juntando as perguntas em dois Então vamos ver aqui agora, ele mesmo, Kamikete Okami de Veigar Faz tempo que eu não trago gameplay de Kamie, não, de Veiga para o canal E faz tempo que eu não trago gameplay de Kamie para o canal Então a gente juntou o útil ao agradável, trazendo dois em um, beleza? É quase o Bombril, o Bombril tem o que? Mais de mil utilidades, né? Mais de mil e uma utilidades Então, esse vídeo tem duas, quase a mesma coisa Mas enfim, bora lá então Kamikete termina aqui de Ena Trocute, Gosto de Sangue, Globos Oculares, Caça Voraz, Transcendência e Tempestade Crescente, beleza? Vamos ver o meninão em ação, vamos ver o que ele tem para oferecer para a gente, fechou? Combinado ou não é combinado? Combinadíssimo demais, irmão Bora só ver aqui Tá contra uma Luxinha, né? É, Luxinha é bala Vamos vendo aí Ok Só no hitzinho, só na mal tratada Ah, meus hindões Acabei me esquecendo, mas ainda bem que eu me lembrei Para quem não sabe, a gente está indo rumo ao Sincar, tá bom? Meta de Sincar até o final do ano A gente conseguindo bater Sincar, já conseguiu um patrocínio muito, muito hype Então, mano, verifica se você está inscrito aí no canal, fechou? Se você não está inscrito, já se inscreve Às vezes o YouTube tirou sua inscrição e pá Dá uma olhadinha se você está ou não, fechou? E já se inscreve e vem de idade Lembrando também que eu faço uma ver na Twitch todos os dias Twitch, TV, barra Chico, a partir das 8 horas da noite Ganha a Repel me assistir, fechou? E agora só bora de talento, bora de gameplay Desviou muito bem ali do Amumuzinho Agora ele também sabe que o Amumu está pela botlane Então por isso que ele joga meio para cima Vocês estão vendo que ele meio que se locomove para cima Porque se o Amumu cair por baixo Ele vai ter mais tempo de reação E é impossível o Amumu estar por cima Só se ele está transportado, transportado, mas não é o caso Complicado também que o Kamek está contra o Rafinha, um bruxo, né, mano? O cara é bom, o cara é bom Assim que ele é parente do Ronaldinho Gaúcho Vamos vendo aqui Farmizinho está no Dali Cara, agora eu fiquei com vontade de jogar de Veiga Oh, Céus Oh, Céus Deus, tira de mim essa vontade de jogar de Veiga Nice, Kamiket Conseguiu, né, acabou errando o W Mas Nice Nice Perfeito Jogou muito bem Ah, guys Me pediram para eu dar um pouco mais explicada nas skills dos campeões Então bora lá As skills que vocês vão chegar Porque as vezes a galera não sabe Eu não acabo me esquecendo disso Mas eu vou explicar por alto também Os skills que eu sei, obviamente Os que eu não sei A gente vai ler os campos para vocês Basicamente o Edo Veigar Ele constrói um... Uma parede, né Em círculo, assim No qual se a pessoa passar por ali Ela toma um stunzinho, beleza O W dele sai tipo um meteorito do chão Fica um bagulho durante um tempozinho no chão Aí, esse aí que é o W E depois só... Me dá muito dano Beleza O Q dele É isso aí agora Que ele vai usar agora nesses minions Beleza E a passiva dele Basicamente sempre que ele Acertar skills Em campeões Ou ele farmar os minions Com o Q Ou farmar alguma coisa com o Q Ele ganha mais poder de habilidade Fechou? Deixa eu ler a passiva dele Que eu consigo explicar um pouquinho melhor As habilidades de Veiga concedem a ele um acúmulo de poder mágico fenomenal Quando atingem campeões e inimigos Eliminar um campeão concede 5 acúmulos adicionais Se ele matar um campeão Ele ganha 5 acúmulos adicionais Cada um poder maligno Dá 1 de habilidade, tá bom? Mas o Q dele não faz isso aqui Caso Veiga abata um inimigo com essa habilidade Ele recebe um acúmulo de poder maligno fenomenal Tá ligado? Já campeão, tropa grandes e monstros grandes Dão 2 acúmulos Se você matar um campeão com o Q Fora os 5 acúmulos que ele já dá Você ganha mais 2, tá ligado? E é isso aí Acho que deu pra entender por alto Fui farra muito bem O Bruno Kveiga é um campeão de late game, rapaziada Então basicamente não Ele é um campeão pra se escalar, mano Ele é um campeão feito pra isso Pra escalar Quanto mais o game dura Melhor pro Veiga Por uma situação Onde o Kame em 6 minutinhos de game Ele já tá com 46 de Farb Tá legal, tá ligado? Tá legal Mas Meu Deus, olha isso Pô, dá pra dar um replay nisso aí, rapaziada? Dá, não dá? Ah, bom Ele errou o W ainda Esse foi só o Q e o R Entendi Vocês entenderam? Entendi Legal, pô Legal 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 Rapaziada Aproveitando esse gamezinho aqui Só pra fazer um merchanzinho, beleza? Pra quem não sabe A gente tá com um canal Agora de gameplay só Zona do Shiga É um canal feito Só pra gameplay, moleque Não tem nada lá Fora gameplay É só gameplay Só gameplay Beleza? Inclusive Soltei um videozinho novo lá Esse aqui, ó Kaylee com 60% de winrate Vou deixar o link pra vocês No comentário fixado Dá uma moralzinha lá Se inscreve no canal Deixa um likezinho lá Brabo Pra dar aquela moral quente Fechou? Só bora de dar aqui Bora trabalhar então Vamos vendo aqui Tomono Nick do Kayle Tomono Ih, já era Ele não deu o W dele, né? Dale Mano, vai pegar aqui os frutomel Eu sabia Pra não ter que precisar Dar B, né, guys? Meio Mas aí Ih, matou Nooo É aquele abraço Dale Nem pressou de flechar Não afobou Jogou o safe, mano Mano É como dizer Aquele velho ditado, mano Caiu na rede E o peixe fuzila Cadê? Let's know É aquele Antes sair vivo Do que morrer cagado Não Antes morrer Antes sair Não Antes viver fedendo Antes sair fedendo Do que morrer cheiroso É, esse mesmo Enfim Já fechou ali agora Seus itenzinhos Tá com 3k e 700 de gold Enquanto Ele vai esperar 800 Pra poder sair da base Enquanto A Lux tá com 2 e 800 Perfeito Já fechou aqui Já a bota Dos sapatos feiticeiros Que ela tá com Novo design Já tá com O alternador Hextech E tá com Uma varinha explosiva Por que se o alternador Hextech Ele vai pro Protobelt Agora, cara? É que eu tô Um pouquinho Perdido ainda Com esses itens Novos Eu assumo Pra vocês Vocês ainda vão gostar De mim Se eu assumir Isso Então vamos lá Vamos ver aqui Opa, vamos ficar de olho Nós Tá formando bem O Um quezinho Tá com 84 de farm Também É um farm bom Pra 10 minutos Mas na verdade Quanto que o inimigo Tá com 58 É melhor ainda Hum, mas aí ficou Dois por um Dois por um Tá bom, né? Dois por um é jogo Dois por um é jogo Ele vai pegar o Lux No meio do caminho É Padrão Matou Lux Nossa senhora Mas que patada Foi essa, hein? Meu amigo Mas óbvio que o Veiga Tem suas vantagens, né? Ele é muito ruim Contra bonecos assassinos Contra tipo Tailor, Zed Esses bonecos assim É um São campeões que não tem como Você reagir muito Muito bem de De Veiga, beleza? Vamos ver aqui A outra Quezinha aqui Vamos ver Fechou Fechou aqui agora O que, ó Ah, o Explode Explode o Cinturão É o Pró de Cinturão Basicamente É isso aí Beleza? Eu pedi que ele fosse fazer Nossa senhora Se acertar o W Se acertar o W só Mano Que isso, Camiquete? Que isso, Camiquete? Que dano é esse, cara? Isso é normal? Ah não, é Ranked, né? Sempre esquece Resiste Enfim 71 a 121 Já deu o Bzinho aqui Fechou um bastão Desnecessariamente grande Já deu o TP Ele vai ficar Posicionado a gente Que dá pra pegar os dois No Q, ó Viu? Nisso O AP tá escalando Já tá com 320 Beleza? E agora Possivelmente Ele vai pro Rabadon Tá bom? O Rabadon Dos itens scores Pro Veio É um item muito forte Pra ele Porque tipo Se escala Durante Escala muito O Rabadon Porque toda mana Que ele ganhar Todo AP Que ele ganhar Vai escalar com o Rabadon Tá ligado? Então tipo É muito broken É muito broken O Rabadon Ele aumenta Todo tipo de AP Não só o AP De itens Então tipo Pro Veio É ótimo Ele já tá com 148 de AP Só na passiva dele Rapaziada É, mano Tá bom ou não é? Tá bom ou não tá? Falei você Vamos ver Por onde que ele vai Rotar aqui agora Mano Ele só precisa De acertar o Q E a UIT Só precisa de acertar o Q Na real O W nem soltou Nossa Jogou muito bem agora Meu Deus O que o Kamiket Jogou agora Não tá escrito Meu Deus Caraca O que o Kamiket Jogou agora Não tá escrito Irmão Meu amigo Nossa Que psique Uma psique Que vinha Fosse que morreu Não é possível Cara Que dano Mano E deu vontade De vega De vega Eu tô Eu tô Muita vontade Que isso vega Ou vega não É amor Ele tá quase Com o Gold Do Rabadon Beleza É Bastante A gente tem 1300 Ele precisa De mais 2500 Pro Gold Do Rabadon Ué O que ele foi Pro Rabadon não Ah Ele fechou Primeiro o cajado Do Arcanjo True true Faz sentido Faz sentido Faz muito sentido Eu vi o Baton Desnecessariamente Que eu fiquei Cara A gente já vai Pro Rabadon Direto Que isso Cara Peraí mano Ele acertou Alguma coisa Fora ult Ele acertou W Ah Ele acertou W Repara Que ele dá W Ult E depois Um hitzinho Pra poder Procar também O trovão Tá ligado Nossa senhora Já mandou Pra casa Do chapéu Tá aí Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Pra lá Pra onde Pra casa Do chapéu Meu amigo Pra casa Do chapéu Dois e dois Vocês assistiram O vídeo Até aqui Sem pular nada Escrevam Nos comentários Esmininguido Beleza Esmininguido Como vocês vão escrever Não vai ver No google Nossa 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 senhora Que isso Ele matou A venda A venda A torre Da equipe azul Foi destruída Diz que ainda não fez Cajado do arcanjo Mano Nem terminou Na real Nem o povo Pro cajado Abra Abrazuzeira Perdão E se pá Nem vai dar tempo De upar Né Nossa Incrível Quanto de apelho Vai ficar Mano O camiquete Vai ter que só deixar Só deixar Nada Só deixar Na cadeia É ele mesmo O camiquete Só preciso acertar Um quesinho Pra poder upar E segurar De ser Só upa Quanto você vai ficar 520 Eu acho De poder de habilidade Né Nossa Ele não vai upar Mano Up Ah 440 Só Ah não 515 E o time inimigo Se rendeu Covardes Então é isso aí Rapaziada 500 de ap Em 20 minutos Com só 2 itens Isso porque Ele nem fechou O rabadão ainda Fechou Então mano Pra vocês verem Como que o bonecão É bonecão É bonecão Ou não é bonecão Se ele fechar Quando ele fechar Esse rabadão Ele é pra quase 1k de habilidade Tá ligado É insano Ficar com os 800 900 Então é isso aí Meus vindões Sem tirar nem pôr Sem botar nem colocar Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de deixar todos os vídeos Maravilhosos De dar dedo pra você Tamo junto Se meu lindo E os meus mais sinceros E os singelos Valeu Irmão